Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós ainda estamos falando sobre plantas e na aula de hoje eu quero relembrar com vocês os quatro principais grupos de plantas que nós estudamos e as principais características de cada grupo. Então, vamos lá! Primeiro grupo estudado foram as briófitas, né? Foi o primeiro grupo de plantas que surgiu. Essas plantas, as briótas, elas não possuem vasos condutores de seiva, então significa que elas são muito pequenas, né? Por quê? Porque não tem vasos que vão conduzir a seiva bruta da raiz até o topo da planta e a seiva elaborada do topo da planta até a raiz. Elas não podem ser grandes, elas têm que ser pequenas, porque não tem os vasos condutores de seiva. Elas também dependem da água para a reprodução. O que espalha o gameta feminino e o gameta masculino é a água. Então, as briófitas, elas sempre precisam estar em um local úmido, um local onde tem água, onde chove bastante. Agora nós vamos falar sobre as principais características das pteridófitas. As pteridófitas, elas são maiores porque elas possuem vasos que conduzem a seiva da raiz até as folhas e das folhas até a raiz. Então, elas podem ser maiores. Porém, elas ainda dependem da água para a reprodução. Então, são plantas que têm que existir em locais úmidos, né? Locais onde tem a água. O terceiro grupo foi o grupo das gimnospermas, né? O grupo das gimnospermas também tem vasos condutores de seivas. E a principal evolução desse grupo é que eles não dependem mais da água para se reproduzir. Por quê? Porque produzem sementes. E graças a essa semente, as gimnospermas, elas puderam existir em locais secos, né? Locais onde não exista umidade, locais onde não exista água. E o último grupo foi o grupo das angiospermas, que é o grupo mais completo que existe. É um grupo que tem vasos condutores de seiva, que não depende da água para reproduzir, porque tem semente, produz semente. E além da semente, é um grupo tão completo que produz a flor para atrair os agentes polinizadores. Para atrair os agentes polinizadores. E também produz o fruto, que vai proteger essa semente. Agora que nós já relembramos os quatro grupos principais de plantas e as principais características deste grupo, vocês vão pegar a apostila grupo 4, que eu vou explicar para vocês os exercícios da aula de hoje. Vamos lá? Meninos, os exercícios começam na página 164. Na página 164, você tem aqui as dicas para preencher uma cruzadinha na página 165. Então, você vai ler, por exemplo, a dica A. Primeiras plantas terrestres que não dependeram mais da água para se reproduzir. A Tia Letícia já falou sobre isso. Qual foi o primeiro grupo de plantas que não mais depende da água para se reproduzir? Daí você vai lá na cruzadinha e completa. E aí você vai lendo todas as outras dicas e vai completando a cruzadinha na página 165. Na página 166, recorte do encarte e cole as partes das plantas nos quadros correspondentes. Então, vocês vão até o final da apostila, vão pegar o encarte com todas as partes das plantas correspondentes e vão colar cada uma no seu quadradinho. E é muito importante que, nesse momento, vocês leiam qual é a função de cada uma das partes das plantas. A gente viu isso no terceiro ano, nós vimos isso no quarto ano e agora nós vamos relembrar através do exercício de número 3. Na página 167, você tem três atividades, três exercícios de múltipla escolha. Então, você vai ler a pergunta e vai marcar um X na resposta correta. Leiam a teoria caso vocês fiquem em dúvida com relação a alguma alternativa. E na página 168, você tem aqui, é, relacione as colunas. Então, o código das briófitas é A, pteridófitas B, diminiospermas C, angiospermas D. Qual é a planta que tem ausência de fruto envolvendo a semente? Coloca aqui, se é A, B, C ou D. Qual dessas plantas aqui é briófita? Procure e põe o A. Qual dessas plantas aqui é pteridófita? Procura e põe o P. Lembrem-se, eu quero que vocês peguem o grifo a texto de vocês agora e grifem isso aqui, ó. Relacione. Lifem aqui a palavra relacione. Porque, meninos, relacionar não é marcar X. Marcar X nesse exercício vai fazer seu exercício ficar completamente errado, ok? Muitos de vocês não estão assistindo o vídeo e quando tem um exercício de relacionar, tá marcando X aleatório, como se fosse me enganar. Eu tô prestando atenção em tudo, ok? Eu corrijo atividade por atividade. Então, relacionar é colocar o código da resposta correta. E a última página de hoje, que é a página 169, você tem aqui o exercício 8, cite no quadro o nome do processo biológico referente ao texto seguir. Você vai ler esse texto, esse texto fala sobre algum processo biológico que foi estudado na aula passada. Não foi nem nessa aula de hoje, foi na aula do dia 19. E aí você vai escrever aqui o nome desse processo, ok? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim e a tarefa é você mandar as fotos da página 164 até a página 170 pra tia Letícia fazer a correção, ok? Beijo pra vocês e até a próxima aula!